Olá, meus amigos, minhas amigas, pessoas que acompanham as redes sociais, olá a todos. É o seguinte, é com grande pesar que anuncio a partida da minha avó, Alice Maria Alves. Ela partiu hoje, quarta-feira, dia 27 de novembro, ano de 2019. Ela, na identidade, ela tinha 97 anos. Estava com uma idade, ela nasceu, porém, ela nasceu, na verdade, em 8 de fevereiro de 1926. Ou seja, ela tinha 93 anos. Mas, na identidade, ela nasceu em... Por que foi registrada errada com a irmã? Porque ela nasceu dia 25 de janeiro de 1922. A irmã dela, que é a mais velha, foi registrada como a mais nova. E vice-versa. Só peço que respeitei meu luto, tá bom? Desde já, minha avó Alice Maria Alves, um beijo pra você, onde quer que você esteja, tá bom? Anjos do Senhor contigo. Teus anjos agora te recepcionando na grande nuvem. E aí E aí E aí E aí E aí